Fala galera de volta aqui no canal Brincando Fazinha, mais um vídeo aí pra vocês moçada A gente tá indo aqui da cidade pro nosso sítio né Aí nós vamos tá levando essas duas rodas de trator aqui ó Que a Magna vai tá nos esperando lá Né, cavando um açude, o nosso gato tá todo preso, pessoal Espera, espera aí pra gente Pra gente fazer a nossa, né, a nossa Pra gente fazer a nossa ferra de gado, né, que já foi uma ferra de gado E vai fazer também uma, uma separação de boi, né Pra gente botar pro nosso confinamento A gente vai começando a trabalhar no confinamento aí A gente vai separar o gado pra botar no confinamento, beleza? E é isso aí galera, bora pegar Bora pegar a estrada de chão pra fazenda, beleza? Tá, dá um caleio muito, rapaz Levanta esse modo aí, pessoal Trator aí Pois é galera, aí Vai pegar lá que com certeza A máquina tá lá Olha aí pessoal, tá vendo aqui ó Olha aí galera, nossos novos boi de carro aí ó Tá treinando assim, dois boi de carro aí ó Agora, dois boizão bom, forte ó Dois boizão forte aí, que a gente tá treinando eles aí de carro Pois é galera, a gente chegou aqui na fazenda Tá Fazenda aí Chegou Ó A máquina já tá aqui ó Tem um cidadão dentro dela aí Ela já tá escorada aqui ó Esses pneus aqui, a gente vai ter eles aqui, que é dois pneus de trator Aqui tá Comprou novo agora Pra gente deixar de coisa aqui pra essa máquina aqui ó Pois é galera, aqui é o nosso açude aqui ó Secou Olha, tá tudo secado o nosso açude aí Secou tudo A gente vai dar uma limpada nele aí bacana aqui Pra gente fazer um negócio aqui pra máquina descer pra dentro Pra gente poder A gente poder A gente poder Dá uma parada aqui Deira aqui na máquina que ela tá baixando aqui Vou entregar mais Mais areia Música Amém. A gente vai entrar para dentro aqui agora, moça, que é para a gente... ...fazer aqui o serviço aqui. Para a gente, uma armazinha pequena, tem como ela se movimentar bem dentro aqui. Pois é galera, aproveitando aqui a oportunidade, quero pedir a vocês que passem lá no canal do meu amigo Joilson Silva Pereira, para dar uma força lá para o nosso parceiro que está com a gente aí no canal, está com a gente no grupo Amigos do YouTube. Então passa lá galera no canal do meu amigo Joilson Silva Pereira e se inscreva no canal do meu parceiro. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. nossos garanhão que já dá uma passada aqui que tá até meia suja também não tá muito suja nossa pista uma passada de mão aqui pra dar uma limpada olha como é que tá nossa pista é parque de raquejada dos amigos aqui o nosso cavalo que tá dando uma passada e acabaram de passar olha galera nossa boiada da equipe toda aqui nossa boiada a gente vai fazer a separação do gado quando o cabate a separação volta vocês aqui beleza o gado que vai pra é lá por é o segundo negócio pessoal o confinamento para o abate beleza a galera esses aqui que eles estão sendo que vão ser o gado né que vai para o confinamento quer dizer uma parte deles né que outra parte vai chegar amanhã aí você já deixa no comentário aí se vocês querem ver a chegada do gado porque provavelmente para chegar à noite entendeu ou podem chegar também durante o dia não sei se deixa nos comentários você quer ver eles chegando aí beleza vamos carregar eles aqui neste curral aqui ó entendeu e é isso aí galera você que gosta desse vídeo deixa seu comentário deixa o seu like sei que não é inscrito né se inscreve no canal é compartilhe e mostrar para vocês aqui a finalizar o vídeo com o resto do gado lá chover aqui confira quantos boi tem aqui ó aí galera tem 25 cabeças aqui ó que vai para o confinamento daqui agora desse curral né agora não aqui desse curral aqui mas amanhã tá chegando mais em torno de mais 20 cabeças por aí mais 17 18 cabeças por aí ou 20 na verdade chegando mais beleza aí eu quero deixar o confinamento pronto para vocês e amanhã também ok não chega a gente mostra para vocês deixa no comentário se você se inscrever na hora que o gato estiver chegando já deixa um sim aí para mim beleza só você jogado ali olha só o resto do gato ficou aqui ó já ficou indo um monte de vaca aqui ainda graças a deus nós tem muita vaca olha só o carvalão aí a máquina tá acabando aqui nosso boi e é isso aí galera tchau obrigado